Música Sambabe, sambabe, sou um menino de mentalidade mediana Pois é Mas dá-se mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Tem carnaval, eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma niga chamada Teresa Sambabe, sambabe, eu posso não ser um velho líder Pois é Mas dá-se mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia, do poder do ovo, mas de alegria Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma niga chamada Teresa Bom, não vai dropi Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que bebe É fevere Que bebe Tem carna Tem carna Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo, tenho uma niga chamada de rio Sou flamengo, tenho uma niga chamada de rio Eu sou o Flamengo, eu manejo a bateria Eu sou o Flamengo, eu manejo a bateria Eu sou o Flamengo, eu manejo a bateria No meu Brasil Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem um carro naval Eu tenho um Fusca e um violão Eu sou o Flamengo, eu manejo a bateria Moro num país tropical Bibi abençoado por Deus e bonito por natureza Esse Bibi foi de campeão mundial Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um Fusca e um violão Eu sou o Flamengo, eu tenho uma negra chamada Tereza Moro num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um Fusca e um violão Eu sou o Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou o Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza E viva o Flamengo E viva a Caneira Tereza No meu Brasil amado e donatado